Assista esse vídeo para aprender como fotografar os seus produtos em casa, parecendo foto profissional. Pode usar o celular mesmo, não precisa ter câmera, mas precisa limpar a lente do celular toda vez antes de fotografar. Eu uso EVA para fazer o fundo das minhas fotos, ele é ótimo, dá para comprar de várias cores, é super barato, tem em qualquer papelaria. E já dá uma cara mais de foto profissional. Eu gosto muito desse estilo de cima, que chama flat lay. Outra dica muito legal é você aproveitar a golden hour. Coloque seus produtos no sol no finalzinho da tarde, quando estiver quase no pôr do sol, que dá um efeito lindo. Olha a diferença, essas cores no sol e essas cores na sombra. É bonito na sombra também, mas fala sério. No sol do fim da tarde e na sombra. É muito mais vibrante e mais fiel à realidade também, iluminado pela luz do sol.